Tudo bem? Se inscreva no canal. O nome desse jogo é Red Dead 2. A gente tá aqui. A gente tem que pegar o nosso cavalo que tá perto. O que você chama aí? Não dá. Não dá pegar arma também não. Só dá pra pegar faca. Gente, a gente tá fazendo o nosso vídeo do Red Dead 2. A gente vai ver o que tem na nossa cavana novo. E a gente pode matar bicho também. Gente, vamos pegar nosso cavalo aqui. Tem um bicho aqui. Vamos ver? Vamos. Um pato. Vamos pegar ele. Ele tava morto, mas dá pra pegar. Ele tava morto. Vamos soltar ele aqui no chão. Não dá? Não, não dá. Puxa, a gente tava. Peguei já? Acho que peguei. Vamos tirar ele. Coloca aqui. Tem um vermelho. Vermelho. Vamos ver o que que a gente vai fazer. A gente precisa liberar os lugares. Mas vamos conseguir liberar. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Tocando. Vamos explorar o lugar. Vamos ir. Eu vou ir na cidade. Vou fazer uma cinquenta pra você ver. Pra vocês verem. Eu vou matar a pessoa pra conseguir um dinheiro. Eu tenho que subir. Não sei o que o meu cavalo sobe. Ele sobe. O que que esse cara quer? Vamos ver. Tem uma missão pra salvar esse cara com esse cão. Não, cão. Não sai. Sai, cão. Vão te ensina esse cão. Cadê ele? Cadê ele? Sai, cão. O que que eu preciso fazer? Apertar. Fala com ele. Dê uma bebida pra ele. Ele sobreviver. Pronto. Já sobreviveu. O que que eu preciso fazer agora? Ah, o cão mordeu a perna. O cão tá voltando? Vou ver o que ele tem no cavalo dele. Foi arranhado. Não sei. Vamos ver aqui. O que é nada? O cara morreu. Ele morreu, gente. Cavalo tá sendo arranhado hoje. Cavalo, tá aqui. Vamos correr. Se a gente encher esse lobo, vamos matar ele. Eu tenho um arco, tenho uma doze, tenho uma pistola, tenho outra pistola. A gente tem um monte de coisa. A gente pode matar esses caras, esses lobo, na verdade. E a gente pode saltar um tempo. A gente pode pular, quadrado, pula. E a gente tem que vir aqui pra mostrar pra vocês. Eu peguei o cavalo do cara. Eu peguei o cavalo do cara, na verdade, não consegui. Eu peguei as coisas dele. Eu peguei o cavalo do cara. Eu peguei as coisas dele. E ele tinha um negócio, eu não sei o que que era. Só peguei. Só peguei. E esses jogos eu joguei, mas eu não sou profissional. Só peguei o cavalo do cara. Só peguei. Vamos ver aqui um negócio aqui. Dá pra dar uma comida pra esse cavalo, será? Vamos ver aqui. Eu dei pra quem? Eu dei pra quem? Eu dei pro cavalo. Bom. Aqui nessa árvore, ó. Um negócio. Vamos... Eu já dei uma comida pro cavalo e ele fica vivo, né? Pra dar mais força pra ele correr. E a gente tem que encher a barra. Mas eu não tenho isso pra encher a barra dele, né? Tem bem pouco. Deixa eu ver quanto eu tenho. Ah, pra mim eu tenho só isso. Eu não podia pegar isso. Vamos ver aqui. E isso dá dois minutos inteiro. Essas carnes aqui eu não posso pegar. Eu posso. Eu tenho três cada um. Eu tenho que jogar sem um peixe. Tem ali. Só peguei. Que longe, gente. Vamos ver quantos quilômetros é ainda. Que longe. Como se tão longe? A gente tem armas. Mas armas muito boas. A gente tem que cortar o rio aqui. Que mais não tem nenhum jacaré. Só peguei os patos. Não dá. Tá? Na verdade. Vou dar esse antigo nele. Caramente a gente tem que virar. Já vou cortar um caminho por aqui. Então vamos ir. Ah, meu cavalo tá ficando sem comida de novo. Vamos. Dá mais uma comidinha pra ele. Não vai parar pra mim. Era um cavalo. Matei. Como que eu consegui matar um... Um bichinho desse. Cadê? Agora eu preciso arrancar um negócio dele. Que pedia, né? O que que é? Ah, era a pele dele. Arranquei a pele. Competei as missão. Vamos pegar isso. Esse lebrão não. Ele precisava dele. Vamos colocar ele em algum lugar. Onde é que eu coloquei? Onde é que eu coloquei ele? Eu não sei. Só coloquei. Ah, tá na minha mão. Coloca no cavalo. Daqui tá bom. Mas eu vou tirar. Deixar ele aqui. Se vir algum lobo, ele pode comer esse lebrão. Não preciso dele menos. Eu compre... Eu compreter minha missão dele. Que matar o lebrão. E vamos sair. Antes o cara perceba que eu matei ele o lebrão. Vamos fugir. Que da verdade é que não pode matar o lebrão. Só que... Só que os caçadores são bem mal. Mas eu não sou mal. Nunca matei o lebrão. Tá. Já tentei. Só matei o lebrão. Mas o lebrão é o mais difícil que ele é viado, gente. Mato o viado, gente. Não consigo. Ah, eu já matei o viado, o viado. É só matar o lebrão. Isso é longe. Isso é bem longe. Então vamos correr. Corre, 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 corre. Vamos descansar os meios deles. Corre nos verão bem. Estamos chegando. Estamos chegando. Até que enfim. Vamos ver aqui. É, tá bem perto. Vou de novo dar comida pro meu cavalo. Dei só 8 séries pra eles. Já dei um pouquinho. Vamos devagar agora. A gente já chegou na nossa cidade. A gente precisa. Tem umas ovelhas ali pra arrancar a pele. Eu não quero. Tchau, galera. Dê o like. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Tchau.